Música Você que todos conhece essa Sim, bora! Dê a sua mão, seu amor, seu amor Me dê a sua mão Me dê a sua mão, seu amor, seu amor Me dê a sua mão Me dê a sua mão, seu amor, seu amor Me dê a sua mão, seu amor Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar-te o amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar-te o amor Que um dia não soube cuidar Bora lá! Eu passava o quadro, meu amor Tá bom demais! Está chovendo, mas não não Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar-te o amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar-te o amor Que um dia não soube cuidar Chorando se foi, quem me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Tira o pé no chão Tira o pé no chão Pula e pula a minha vez Obrigado por fazer o rock Sim, tranquilo Eu sei que todos vocês conhecem Uma história de amor ao longo da minha vida Essa é a minha promissão e sempre E depois, essa é a brilhante É a mer de l'enfer Que os mentiros são salidos Eu não sei mais que eu não sei Eu não sei mais que eu não sei Eu não sei mais que eu não sei Como um chevão foda Mas é que eu não sei É que eu não sei É poder amar Amar até o impossível É que eu não sei mais que eu não sei É que eu não sei mais que eu não sei É que eu não sei mais que eu não sei É que eu não sei mais que eu não sei É que eu não sei mais que eu não sei É que eu não sei mais que eu não sei É que eu não sei mais que eu não sei É que eu não sei mais que eu não sei É que eu não sei mais que eu não sei É que eu não sei mais que eu não sei É que eu não sei mais que eu não sei É que eu não sei mais que eu não sei É que eu não sei mais que eu não sei É que eu não sei mais que eu não sei É impossível É impossível É impossível É impossível